Ah, sério. Vamos pegar aquela luz ali, ela está assim, né? Já no secreto, tá lá. Tá. Tem mais gente? Seguramos. Aqui é feito as compotes. Ah! Ainda bem. Tá. Ouvindo o áudio. Tem acesso a nível. Eu ia transmitir a tela do computador, talvez, mas... Depois a gente coloca... É, vai pegar... É, qualquer coisa. Você pode botar a imagem pra cá? Sim, sim. Só deixa eu abrir o drive. Tá? Eu só não sei se a gente vai deixar uma luz lá atrás ou não, porque daí pega a tela flexor aqui. Pois é. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Vamos bater lá no bagulho do carro. Já sei o que você deu. É. Vamos bater aqui, ó. Não. Você não tem ninguém? Tá. Tá, vamos ver. É, eu deixei ele assim, ó... Acho que é assim, ó. Eu vou arrastar pra lá. Tá. 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 Não vai enxergar? Ah, isso aqui depois eu passo, porque não tem como. Ah, opa. Aqui vem coisas que... Pode ser. O importante explicação é que hoje, não tem como ver que isso aqui tá dentro do dox? Sim. Então, o seguinte, compartilha ele, eu coloco lá no meio de pessoal também, e daí quem quer olhar depois, eu falava isso aí. Eu vou compartilhar contigo, daí tu... Pois é, não sei se essa é a melhor forma. Ou quando eu prever, ou... Eu acho. Quando eu prever, então, eu vou colocar aqui... Fazer, bom. É uma situação muito constrangedora, parece-me esticar na frente do corpo, o problema é que eu tô gravando. Não? É, deixa eu ver uma coisa, se eu consigo. Aí tu me manda, ele me fez com a vida ou... É, eu queria... Eu acho que vou fazer download dele. E aí... Convertendo pra Word. Meu Deus, sério. Tá, eu vou abrir o meu aqui. E daí já, tu me entregou pra lá, o pessoal, eles podem... Sim, é. Mais ou menos, ele tá comentando. Sim, o detalhe é assim, né, esse documento, eu só não fiz, assim... Cara, ele tá meio corrido, assim, né? É, eu... É, eu... Ah, eu abri ele, assim, que... Ah, mas até é uma boa. Deixa eu fazer isso. Espera aí, deixa eu mandar... Vou escrever aqui. Ah, eu mandei pelo outro e-mail, como é que eu tô e-mail aqui, o da Univate? Eu tô no outro... É... Manda pro avô. Avô. Avô, avô, Univate. Ah, é. O universo, Univate ou Univate? Não, só um avô, avô, Univate. Tá, vou botar o nome de quem, né? Isso. É. É, o nome é muito criativo. Cara, como ficou tão pequeno, tem um monte de imagem lá dentro, ficou tão pequeno. Cada um interessa, percebe aquilo que merece, entendeu? O quê? O que é? Tá, já chegou aqui. Vai? Deixa eu ver o jeito que tá isso. Dá uma paginada aqui. Então, o pessoal falando na mensagem aqui, as perguntas, ou coisa. Mesmo. Ah, é, aqui tem toda a instalação dos ABICs também. Ah, tem um monte de coisa aí. Falou? Foi uma pancada. Ah, é, aquela história de fazer uma outra máquina, tu vai querer fazer? Acho que não vai dar tempo, não vai dar tempo, né? É instruções do nome? Isso. Acho que não vai dar... Fé da linha. Isso aqui aí vai levar para o tempo, né? É, vai levar. Poderia fazer na linha, daí vai apresentar ali, aqui. Eu acho que vamos deixar assim, só, senão não vai a noite inteira. O pessoal tem gatado. Estou vendo que estou fazendo o trabalho que eles têm que fazer aí. Ah, pode ter mais coisas. Tá, deixa eu saber se abre aqui, eu estou apresentando e depois começar. Beleza. Eu quero ficar te olhando aqui, eu acho que vocês são muito estranhos. Pessoal que está ouvindo, então, o Fábio vai apresentar o trabalho em cima do queijo. Como a imagem aqui não fica muito clara para o Fábio Cedreio, que eu estou falando para vocês, para vocês não enxergar melhor quem está aqui, o Fábio vai apresentar, então, um trabalho que ele fez no meu traçadeiro, que a gente está recomendando antes de começar a aula. Ele vai apresentar, então, um trabalho de... Nós sentamos uma inicia nesta, a gente começou a fazer um trabalho pequeno, não deu muito certo, não que não deu certo a instalação, só que ficou lento dele mais, absurdamente lento, e depois ele acabou utilizando o VirtualBox e resolveu o nosso problema. Eu já tinha usado esse QAMO várias vezes, mas para máquinas minimalistas, eu nunca recusei o QAMO para instalar uma distribuição, tipo o Windows, o Windows mesmo, e o Fábio, então, ele fez esse trabalho diferenciado, instalando uma distribuição dentro dele. Ele vai comentar sobre os pontos positivos, negativos, ele fez um estudo, ele tem até um passo a passo que vai apresentar para vocês o que ele fez, e como ele conseguiu os resultados. Eu vou apagar a luz aqui para ver se fica menos ruim. Não, ficou saturado também. O melhor assim para eu enxergar o Fábio, e eu acho que o áudio fica bom aqui, que nós temos um microfone especial. Então, Fábio, contigo. Bom, a rede do QAMO, tá? Um pouco de habilidade até para fazer com o VirtualBox. E aí eu disse para ele, não, vamos fazer com o QAMO, porque é um negócio que é interessante, eu tenho usado bastante ele para outras coisas, outras atividades, principalmente simulação, quando usa o GNS, o pessoal que é de redes eu acho que deve saber, package tracers, essas coisas assim. Então, mano, isso se usa bastante e aí usar o Qmoo dele é meio natural, sabe? Só que eu nunca tinha usado ele também separado, por isso que eu achei que era uma atividade interessante até porque diferenciava um pouco no VirtualBox. Assim, a instalação dele não é muito complexa, fazer a criação das imagens e tal, mas tem alguns detalhezinhos que são, que esses são os diferenciais, são onde a gente acaba batendo muito e quebrando a cabeça. Essa parte da direção que é bem aqui no ano, na atividade para a rede, isso aqui é um pouco, tipo assim, é que o VirtualBox deve estar tudo mastigado para ti. Isso aqui no Qmoo tem que fazer. Então, o que eu fiz aqui, tá? Eu adicionei uma bridge, criei uma bridge para poder fazer com que ela se comunique entre essas interfaces aqui de parte. Eu criei duas interfaces tábiles, que é um dispositivo que o Qmoo reconhece. Então, assim, para a máquina virtual, tu vai querer um acesso de rede. Tudo depende de uma interface. A interface que ele vai usar, não obrigatoriamente precisa ser TAP, mas naturalmente ele indicam esse tipo de interface. Esse TAP, que é um dispositivo muito comum em Linux, ele é usado para muita coisa. VPN, demais. Bom, essa questão aí do Qmoo, mas tem outros reguladores que também usam ele. O user code Linux usava isso aqui também, que é um primórdio lá do Qmoo, que eu usei há muito tempo atrás. Mas, enfim, então, o que eu fiz? Criei uma bridge, que eu não dei o nome dela de BR0, bridge 0, né? Que é como seria PH0 lá no Windows, a interface Ethernet 0, né? Adicionei um IP nela, que é o 88254, subi ela, link-set-br-up, subi a interface. Aqui daí eu criei as duas TAPs, que é a TAP0 e a TAP1. A TAP0 vai ser usada para VF número 1 e a TAP1 para VF número 2. Mas, cara, esse nome aí é TAP0 fácil, é botar 30 e 31 TAP0 fácil, isso aí é só uma questão assim de organização. Subi elas e coloquei elas em modo promiscuo, porque eu vou usar a Android, então eu preciso que a interface esteja disponível ou visível e possa ser capturada pela bridge, porque se não colocar em modo promiscuo, a bridge não vai conseguir interagir com ela. E aí eu adicionei as duas TAPs, a TAP0 e a TAP1 para a bridge 0. Aqui uma coisa que, digamos assim, está discutida, eu criei um DHCP 7 para a bridge 0 com essa faixa 88. Então, quando a máquina virtual subir, ela vai subir um IP 192, 68, 88 e algum que ele sortear lá na hora do DHCP. A faixa que eu tenho determinada aqui é de 30 a 40, porque é só uma coisa que vem instalada no computador ali. Eu uso bastante essa faixa aqui, porque os microtips vem com essa faixa 88. Então, daí para poder configurar eles, eu acabo sempre tendo que usar a 78. Então, eu deixo ela pronta já. Aí eu só desculpo o DHCP e vai embora. Bom, daí? Beleza. Essa parte aqui tem que ser feita como boot. Eu vou ter que tirar o... Ah, agora? Não, vou colocar. Espera aí, deixa eu só ajustar isso aqui para não ficar no bloqueio, senão isso aqui vai dar toda hora, eu acho. Vai incomodar a gente. Ah, deixa assim. Eu vou mexendo de novo. Tá. Beleza. Então, aqui o DHCP subiu, tá? E aqui a gente começa o processo do QMUI em si, tá? Tem que criar uma imagem. Daí, daqui esse é o diretório que eu tenho lá, que eu criei um diretório monstro lá, que se encontre veio com um HD de um tera, daí eu separei 640 gigas só para essa porcaria lá. E daí eu, tudo que eu, digamos assim, não dei um lugar específico ao lado de lá dentro. Daí eu sei que na hora de fazer backup eu faço só o backup disso. Ficou mais fácil que me inspirar no home e tudo. Então, criei uma imagem, aqui daí a gente coloca o nome, o caminho dela e o tamanho. É um negócio bem simples, né? 5GB, tá? Porque a instalação do Linux ela é relativamente pequena, né? Para instalar o desktop a gente vai ter então um outro disco. Bom, aí isso aqui é uma coisa com a documentação deles, sabe? Eles sugerem gerar um marketing com esse prefixo aqui, 525400, que é o MEC reservado para máquinas virtuais. Isso está na documentação lá. Bom, pode ser um pouco de exagero, tá? Mas assim, ele é útil porque se um dia tu estiver instalando isso numa rede, digamos de uma empresa, às vezes alguém vai procurar pelo MEC address daquele post lá e vai pedir assim, peraí, mas isso aqui está numa placa da Intel, o prefixo aqui da Intel. Mas não é uma máquina Intel, é uma máquina que eu criei virtual. Então a gente meio que cria do jeito certo, porque se um dia alguém precisar localizar isso na rede via endereço do MEC vai conseguir buscar essa informação. Bom, aí tem essa string louca aqui, tá? Isso na verdade gera um randômico, na verdade três randômicos para criar o resto do MEC. E aí gerou essa coisa aqui, esse MEC que está aqui embaixo. Gerou 525400, que é o prefixo. E aí ele sorteou 4498 e 5e nesses três randômicos aqui. Isso é receita de bolo, tá? Eu não fui atrás disso aqui, eu já tinha até o curso de string random para outras coisas. Mas não sei, isso aqui era documentação, como todo, não me vendei nada. Beleza, geramos o MEC e aí vamos subir a instalação, no caso aqui do MEC. Poderia ser qualquer coisa. Poderia ser um Linux, poderia ser uma máquina Windows também. Funciona da mesma maneira. Aí eu vou usando aqui no início, vocês podem ver, é QMOO System. Vocês conseguem enxergar direito? X8664. Então eu vou subir uma máquina QMOO simulando um processador X8664. O meu disco primário, HDA, é aquele disco que eu criei aqui em cima. O CDMOM também eu estou regulando, então é a imagem do Ubuntu Server. A memória, esse "-M", aqui. 1GB de memória, boot, pelo D, no caso, para ele mudar por aqui. E aí a interface, NetDev, é uma TAP. Ele tem um ID que ele solicita lá, mas é um ID só interno. Isso aqui eles, normalmente, eles recomendam que colocassem uma referência ao dispositivo original, como aqui era TAP0 ou UPMT0, tá? Mas é só uma referência aqui interna, ó. Script não, dá um script não e emulando um device Intel. Eu vou emulando um device a placa de rede N1. Por quê? Cara, tem vários dispositivos que é possível emular, tá? Pode escolher, tem Realtek, tem NE2K, aquelas placas mais antigas, tá? É, essas aí, e CIS tem um ótimo, mas, cara, em mil a gente, é da Intel, esse é um browser bem comum. E aí ele está vinculando, então, ao PEC e o KPM. O que é que você tem com o KPM? Isso aqui diz para o KPM que a minha máquina, que eu estou subindo a TV, suporta virtualização. Então, eu estou dizendo assim para ele, olha, tu sobe isso, mas eu vou usar com virtualização. Se eu não fizer isso aqui, o desempenho é o bicho, mas a minha máquina tem que ter suporte. Se a máquina não tem suporte, isso não vai dar certo. E aí vai subir, mas a performance vai continuar sendo bem ruim. Provavelmente está aí o nosso problema pela testa. Bom, aí depois, a essa segunda parte, aqui, peraí, deixa eu botar meu mouse para cá. Isso aqui é uma instalação de Ubuntu normal, tá? Ele botou, eu selecionei em português no Brasil. Cara, agora aqui, assim, eu vou só rolar a tela, tá? Olha, é uma instalação, isso aqui é tudo tela capturada da imagem do KPM rodando. Vocês já viram o KPM rodando? Depois eu posso até subir a máquina para vocês verem como é que é. Aí ele vai pedir a linguagem, aqui é o teclado, aqui é o instalador. Oi? É, mas bem padrão, tá? Criei um usuário administrador, tá? Definir a senha. Ah, específica de identificação. Não, vem ao caso. Time zone. Daí ele detectou o hardware e aqui ele começa o processo de, aí, formatar, digamos assim, fazer o particionamento, né? Fazer o particionamento do disco. Como eu só tinha 5GB, não tinha muito o que fazer, né? É uma instalação padrão. Deixei ele usar o disco inteiro, então ele criou uma swap e o resto é o disco que vai ser o barra. Instalação, instalação. Aqui ele fez download dos pacotes. Ah, esse é um detalhe. Aquela minha visual que eu tinha colocado lá em cima, é uma instalação mínima. O resto, eu acho tudo pela internet, tá? Eu fiz aquela instalação que é por rede. Porque daí a imagem tem 500 MB, nem sei, 300 MB ou 400 MB, uma coisa assim. Ah, não me recordo. Mas eu sei que ela é baixa. Tem atualizações automáticas. Ah, daí aqui, ó. Aqui tá um detalhe interessante, tá? Como eu vou precisar do mínimo ali, nesse caso, até agora, o único pacote que eu selecionei, eu não vou botar DNS, não vou botar Mail, não vou botar Postgres, não vou, não. Eu quero uma máquina limpa. Por quê? Porque eu vou gerar dessa aqui a segunda máquina. Então eu quero as máquinas limpas, com a menor quantidade de ocupação possível, né? Aí eu boto só o Standard Utilities, porque esse eu preciso, são os binários padrão do Linux mesmo. E o OpenSCH, porque eu vou utilizar SSH para o negócio também. Aí, beleza. Subiu. Continuando. Download. Aqui ele tá terminando, ó. Já tá instalando o Grub. Executando o init RAM, gerando a imagem de boot. Beleza. Subiu. Quer dizer, na verdade, aqui, nesse momento aqui, ó. Instalação completada. Quando eu vou continuar aqui, a máquina cai. Porque daí ela acabou e ela é como uma máquina física, né? Depois que termina a instalação, ela vai rebotar. Como é uma máquina virtual, ela não vai subir enquanto eu não mande ela subir de novo. Porque a sessão do Q1, nesse momento aqui, ela cai. Aí eu vou iniciar pelo disco novo, né? Iniciar a VM pelo disco. Daí eu já coloco, ó lá, a VM1. E pode ver que eu não tenho mais o device do CD-ROM. O boot eu não tenho mais aquele boot pelo D, porque eu vou iniciar pelo primeiro disco mesmo, pelo disco primário. E o resto da linha da rede é igual. E com o tal, ele é com o KPM. Só pensando em fazer uma coisa. Se tu dá um jantar no . Ele cai? Cai. Ele não rebota, tipo o Firefox? Ah, se tu der reboot... Reboot, é. Se tu der reboot pelo... Pode fazer um teste também. Não, acho que pelo reboot ele vai. Reboot sim. Mas ali ele não... Ele não... Não rebota. Não rebota. É. Nesse caso aqui, ele caiu fora. Bom. Então, aí aqui, ó... Opa, não sei o que é isso. Aqui é uma telinha que apareceu depois, quando eu executei esse cara aqui, tá? Ele vai carregar com um display na tela. Então, ele cria uma janelinha nova para o X aqui, né? Criou uma janelinha pedindo o slide, que no caso eu tinha criado ela para o iniciador, coloquei a senha. E por que essa tela aqui é importante? Porque eu quero usar ele headless, né? Eu quero usar senha no display. Então, eu preciso, na primeira vez, entrar ele com o display para poder configurar a TTY, que é a serial, para poder depois dar até o match nele. Ah, daí eu entrei com o usuário aqui, o administrador. E aqui, essa parte é interessante, tá? Esse system CTL, enable serial, FTPY... Bom, deixei o mouse bem em cima, né? Ficou bem ruim. Opa, o banco ficou tão bom, né? Eu achava que ele, com o foco, ele não deveria ter diminuído, né? Desculpa. Aqui eu estou dizendo para o Ubuntu, então, para ele, iniciar, né? Na verdade, habilitar a serial na DPY0, como um serviço. Daí, o que ele vai fazer? E nesse momento aqui, eu preciso para ele iniciar ela também, dar um site na serial e tal. Por quê? Porque depois eu vou dar um telnet na porta, numa porta que eu vou dizer aqui embaixo, olha, de 21, não. Aqui, ó. Realmente, 21,01. E aí, eu vou ter uma console serial para o localhost. Mas isso pode ser remoto. Essa é a parte legal do negócio. E aí, dependendo do caso, assim, ó. Vocês instalaram um servidorzinho lá, que é um negócio que tem que ser um negócio rápido. Eu quero monitorar uma máquina com os amigos, por exemplo, numa unidade de uma filial da minha empresa lá. E aí, cara, eu preciso monitorar o servidor. Mas eu não tenho os amigos lá e eu não tenho um link que aguente esse negócio ficar sendo monitorado para a matriz. Ou o link está listável e tal. E eu quero monitorar o link também. Então, para isso, é legal esse serviço. Aí, para o telnet, ele vai ser útil porque eu vou precisar acesso à console. Mas eu não quero que ele fique rodando essa tela aqui, ó. Porque, senão, esse negócio vai ficar rodando dentro de uma máquina que tenha o X rodando. Que é o ambiente gráfico, cara. Desculpa, eu acabo... Sou tão acostumado com o Linux que, às vezes, eu esqueço que nem todo mundo usa. Mas é... Não menosprezando também quem usa o Linux, de maneira alguma. Mas, enfim... Se eu carregar ele, digamos assim, muito criativo, então, ele vai precisar dessa janelinha. E se eu fechar essa janelinha aqui, cai o meu reboot. Isso não é legal. Eu preciso que ele fique rodando, digamos, dentro de um servidor. Isso pode rodar numa máquina Windows também. Só que eu tenho que instalar o TAC driver, que é essa interface do TAC lá, para poder fazer funcionar meu Windows isso aí, tá? Então, eu não quero esse negócio. Então, eu preciso habilitar a serial para poder dar telnet e continuar meu processo de instalação. Porque, senão, eu vou ficar com ele incompleto. E isso libera o terminal, aquele que estava sendo usado, para outra atividade. Digamos que aquele servidor, ele tem outra função. Mas eu quero ele para continuar minha instalação. Aí, eu vou dar uma máquina para ela, então, desligar mesmo. E aqui, nesse caso aqui, eu estou iniciando com esses parâmetros daqui. Aí, aqui, vem umas coisas interessantes, tá? Pode ver que muita coisa é igual do que antes, tá? É, até essa parte aqui, ó. O E-mail ou o K-mail é tudo igual. O que aumentou? Eu habilitei a serial, que é com telnet, numa porta que é o número que eu determino, 21-01, em modo server, no-age. Isso aqui é coisa de serial, tá? Não vem ao caso. E o monitor, ele é o que? É uma espécie de BIOS, assim, dessa seção do K-mail. Então, você consegue ver algumas coisas, pode dar chat de grau na máquina. E se você der um real edge nessa porta 2201, você vai ter alguns comandos, tá? Pode baixar uma interface, subir uma interface. Isso pode ser útil quando você está simulando também. E aí, aqui, veio um negócio, ó. Display non e demoniz, que é fazer um dimon, né? Fazer ela subir como dimon e liberar. Então, ela executa e cai no prompt de novo, porque é... Eu vou ficar rodando em back-down. Pergunta. Oi. A senha da... Na verdade, ela não tem senha, porque ela vai abrir essa telinha aqui, ó. E isso funciona a qualquer lugar ou só local? Nesse caso aqui, ó, eu não coloquei o IP. Aí é só local. Não, aí é tudo. Aí é 0000. É assim, é bem instalado. Porque aqui eu poderia ter colocado nesse lugar aqui, né? Um 127.0.0.1. Então, eu seria só local. Escrever local. Ou eu quero que ouça numa interface específica. Beleza. Coloca aquela interface lá e libera o final. Nesse caso aqui, 0000, né? Vale tudo. E essa aqui também, né? É, não é, digamos assim, não é o mais correto, né? O mais correto é determinar ou deixar local se fosse o caso. Aí, agora então é preciso acessar através de filometre na porta 2101. Bom, para copiar a imagem da VM1 para a VM2, é preciso parar a VM e executar um CD. É, é simples. Para a máquina, copia, espera copiar e pronto, acabou. Não precisa mais ficar importando. Não! Não, clone, essa coisa que tem no virtual box lá que tem que desvincular da máquina, não sei o que, esquece. Isso aí vai tudo embora. É só copiar e já está tudo feliz de novo. Daí eu gerei um outro MEC, porque daí eu tenho duas máquinas, né? Não posso ter as duas com o mesmo MEC, senão eu vou conflitar na rede, né? Gerei o outro MEC, aí eu vou iniciar então essa segunda máquina, né? Que daí aqui já era a VM2, ó. Com esse MEC novo e o resto do... Não sei lá, troquei aqui a porta, né? Porque eu já estou usando a 2101, então eu vou usar a 2102. Aí eu usei mais ou menos a ideia do... Do 100 lá, o 100, quando tem o VNC, as portas de SQH também... Onde é o VNC, né? Ele coloca 5900, 5901, 5902, vai subir, né? Então ali eu usei a 21, podia ser usado a 23 também? Não, ali eu achei... O melhor foi pra lembrar que era a TV é a máquina, né? 2101, 2102. Aí beleza, subiu. Aí agora tem que alternar o nome da PM, no ETC host, de host name, e reiniciar a PM. Por quê? Porque se não... Aí eu vou dar a telnet na 2101, vai ter escrito lá PM1. Aí eu dou o telnet na outra, PM1 de novo. Aí eu não vou saber a regra toda, né? Porque é muito fácil se atrapalhar nesse negócio. Então eu já botei, fiz esse negócio aí de alertar, né? Pra trocar o host name lá. E aí é só remutar ela, ela entra já com o alento. Foi igual. Daí aqui o que que eu fiz então, tá? Na PM1 serão instalados abaixo, FTP, o agente e front-end dos habits. E na PM2 serão instalados o banco de dados, postres, dos habits. E o agente e servidores dos habits. O repositório do que foram usados então, dos habits foi esse cara aqui, tá? Eu não adicionei o repositório, fiz download com o Navigate mesmo, tá? Pra dentro da máquina. E instalei via dpkg-i, assim, pra não ficar botando um monte de repositório na máquina lá. Eu não gosto muito dessa. Porta também assim, ó. Os habits são um troço grande, né? Pense o seguinte. Ah, eu adicionei um repositório. Daí eu fiz esse comando aqui, ó. Que tinha lá em cima. Aqui, ó. Dei um upgrade pra ele pegar os novos pacotes que tem no .1. e um upgrade-y aqui pra fazer o upgrade dentro da versão, não. Não um district grade, né? Só dentro da versão e já aceitar todos os pacotes. Aí ele faz um update dos habits também. Já imaginou? Cara, isso pode virar uma porcaria, né? Então, cara, tá mexendo com o banco, é meio arriscado. Eu não recomendo. Aí, então, eu fiz o download desses caras aqui. Eu criei a Wged lá dentro da máquina e dei um dpkg mesmo. Instalei ele na grossura. Ah, aqui também tem o seguinte, ó. Criando o segundo disco pras vênios. Então, até um eu usei e o outro eu acabei não usando. Essa linha aqui até não tá sendo usada. Aí eu criei um outro disco de 5GB pra VM2, tá? Um VM2 data. Daí é onde vai rodar algo com o Postgres. E aí ele subiu a VM2. A VM1 sobe igual a como tava lá em cima. Não muda nada. Aqui eu formatei. Foi pedido, claro. Quando ele cria, tivesse uma distribuição normal e daí ele tinha que colocar o trabalho adicional como se fosse um segundo storage. segundo unidade de alocação, né? Por isso que ele tá colocando essa parte do segundo unidade de alocação. Ah, é isso que ele tem esse VM2. Ou seja, tem a WD. Só que eu queria ouvir o seguinte. Se tu der, por exemplo, um fdisk e aparecer lá só o teu disco, que é a partição padrão e um swap. Isso, isso aí. E pode vir só lá em cima. Não, eu quero mais uma partição adicionada. Porque vamos supor que tu tá fazendo um trabalho de liquidatização, eu quero que seja separado mais uma partição que eu poderia acrescentar. E que isso que tá... E essa partição adicionada. E o legal do negócio é que, claro, desde que o parque é grande, esse disco aqui pode ser copiado como o anterior e virar uma outra partição de uma outra máquina que tem um banco. E lá dentro já tem o banco. Por exemplo, vamos supor que essa foi a lógica que foi usada. Aqui dentro vai ficar o banco do Postgres. Não, para a máquina, copia ele, o banco tá lá. Cara, ele tá inteirinho. Então, se quiser simular, por exemplo, eu quero fazer um grade, mas eu não quero fazer na quente. Para a máquina, copia, cria uma outra VM, outro que quebrou. Sobe ele, testa, beleza, subiu, deu tudo certo, apaga a original e vai na nova já. Então, assim, é muito fácil de fazer isso. E isso é um negócio legal também, que acaba facilitando o dia a dia de mim estar administrando. Aqui, isso aqui é um negócio até que o Wolf comentou, o que tá fazendo com esse negócio aqui, né? É que todo mundo conhece fdisk, né? Pra fazer aparticionamento. O SFDisk vocês já usaram? Alguém já usou esse SFDisk? Ele é um fdisk meio assim capado, tá? Ele é mais pobre, mas ele é bem interessante pra fazer um aparticionamento não interativo. que é, eu não vou botar os comandos. Eu faço ele dessa maneira aqui, ó. Eu tô dizendo pra ele criar 2 vírgulas, 83 e um ponto em vírgula, tá? O que que isso tá querendo dizer? Que é pra pegar esse disco sdb, que é esse cara aqui, tá? Que é o db2 da água e pegar o primeiro ou o último bloco no tipo 83 que é o Linux e acabou. O ponto em vírgula é o final. E isso eu faço pro SFD. Ele formata ele na hora. Desculpa. Partizou dele na hora. Colocou isso aí? Já fez. Cara, é. Interessante que se a gente pegar instalações assim de Linux, que tem um particionador já interno dela fixo, que eu não tenho como interagir nele. Por exemplo, uma instalação de Zexerver. Zexerver usa esse método aqui pra particionar. Se eu olhar no script. E ele tem esse método aqui. Só que ele tem uma carinha assim um pouco diferente porque tem alguns detalhes em Python, tá? Mas o que é esse sistema operacional, usa os utilitários padrão do Linux, tá? Batei então um X4. Aí aqui, não sei se veio muito ao caso. Aqui eu descobri qual era o ID do disco novo, pra poder montar ele lá no FSTAP. Aí eu usei um monte de coisa aqui também que veio... É, meio loucura na minha cabeça talvez. Mas assim, ó. Eu usei com eco menos Z. E aí essas barras N aqui, barra T. Isso aqui, o barra N é um enter. E o barra T é um tab. Então isso aqui, quando explodiu, cheirou a linha do jeito que eu queria. Sabe? Ele já apareceu na FSTAP com a tabulação, com esse nome data, o ID tal, um tab, data, outro tab, tipo X4, outro tab, record remount, e de homem, outro tab, zero, que é a ordem de verdade. E o segundo é de verificação, eu acho, né? Não, ele é demais. Isso aí é do fim repetido. Isso é 4 para 0. Não, eu tenho 4 para quase 0 para 0. É, também vai. Também vai. Não, o 0 é 0, só que eu acho que o 0 é 0 tem uma função específica lá na hora da montagem do boot. Mas, enfim... E aí eu dei uma alt nele, que já estava tudo. Está aí aqui o diretório lá, dentro do barra bar, dentro do barra data e dentro do postres também. Desculpa. Ah, agora não ficou mais claro, tu viu? Só lembrando lá no FSTAP, você lembra que tem aquele MTB e o que dá para ver como é que tá, porque se você não quer um cat, não... nele, né? O FSTAP é aquele ponto todo que ele é para montar, né? Todas as partições ele é percentual, assim, eu acho mais um. Na verdade, ele... É, para crescer o topo. É, para crescer o topo. Ele só deu um pipe aqui, né? Redirecionei ele, incluindo isso no final do FSTAP. Ah, daí aqui eu criei aquele esquema do bind lá. Isso aqui não é um negócio muito bom, tá? Então, vamos ver. Deixa eu pegar o mouse. Isso aqui é um tipo de montagem bind. É, o tema vai juntar. É só isso aqui. Isso aqui não é muito comum, mas eu acabei usando isso por um problema que eu tive em uma empresa que o disco deu problema e aí tinha uma partição menor naquele local, digamos assim... Deixa eu pegar uma caneta. que isso aqui é o seguinte, eu tinha um diretório, vamos pôr lá o barra data. Aí isso aqui... Digamos que isso aqui era um SDV2, tá? Só que um dia esse disco aqui deu pau. E aqui para dentro desse barra data a gente fazia um rsync, fazia um sincronismo de uma outra partição que tinha um... dentro, aqui dentro, tinha uma outra estrutura barra dk do campo. Barra dk. Beleza. Só que um dia esse cara aqui deu problema. Aí, o que que aconteceu? O script não era muito esperto. Na verdade, era um script simples. Ele pegou e como esse dispositivo não existia mais, ele pegou e largou dentro do diretório barra. Só que o barra tinha 5GB, por exemplo, e o outro tinha 100GB. O que que aconteceu? A gente trancou a máquina. Só que era no final de semana, a gente não tinha nem como ir lá. Cara, isso foi uma droga. Aí a gente pensou, cara, a gente precisa de um negócio melhor para fazer. Com link simbólico não dava certo, porque o rsync dava uns problemas com link simbólico. Aí começamos a pesquisar e descobrimos esse método de montagem binding. O que que ele faz? Ele é um processo igual ao link simbólico, mas ele mantém o caminho original. Digamos assim, aqui eu tenho, esse aqui é o caminho do disco e esse aqui é o caminho que ele vai representar. O bom disso que a gente acabou descobrindo usando esse negócio aí é que, por exemplo, quando tu dá um upgrade lá no APT, dá um upgrade em um banco Postgres, por exemplo, daí eu tenho ele montado com link simbólico, em alguns casos. O script, aquele do instalador do Postgres, que os caras do Google fizeram, em algum caso ele pegou e removeu o link simbólico e criou um outro diretório para falar link e Postgres. E o meu, que era o que eu queria fazer o upgrade, não fez. Porque era um link simbólico que ele fez isso. E com esse bind não, porque na verdade ele acha que é o mesmo. ele não existe um ponteiro, não é um link simbólico, não é uma coisa que ele, se ele tentar ver ele como um tipo, digamos assim, se fizer esse... Pode escrever aqui, né? Tem aquele... não, essa caneta não está legal. Não tem nada aí. Tá, eu vou tentar aqui. Vocês já usaram o comando da file? Digamos assim, se tu pegar ou... Vamos lá, teste. Vamos supor, vou usar o comando teste... Ah, foi igual. Não me estraga a ponteira. Ué? Não me estraga a ponteira. Tá, não vou apertar a mão. Eu vou usar, por exemplo... Nossa, não é essa aqui. Esse... Estou usando o comando teste, menos d, para esse pincel. E aí digamos que eu vou botar o caminho lá no original, var, lib, postgres. O que eu estou repetindo aqui? Testa se é um diretório, o caminho var, lib, postgres. Eu acho que é esse que é o problema que deu. Porque ele não é o tipo D. Ele é um tipo L, que é um link, né? E aí ele fez um shabu lá, desgraçado, e matou aquele link simbólico. Essa foi uma anomalia que daí a gente falou... Ah, cara, sabe aquele negócio que a gente usou lá para o... Aquilo vai resolver o nosso problema. E aí ele simulou e deu certo. E daí eu comecei a usar isso aqui direto. Mas é um negócio bem interessante. Não esqueço. Tá, bom. Então... Não sei se está muito à loucura assim. Está beleza? Posso continuar? Tem alguma dúvida? Se quiser interromper, pode interromper. Eu estou assim. É bem informal. Então, antes eu falei que eu tinha feito dar um monte dos pacotes. Aqui eu estou instalando eles, né? Instalei as dependências como banco, fping. Aqui tem a instalação do Postgres também. Aqui eu criei a base do Postgres, né? Create users, habits, encrypted passwords. Aí eu coloquei uma super senha, né? Unifies. Super user. Eu criei como super user, tá? Mas... Como é um banco que vai ficar só com os habits, não tem problema. Mas quando tu vai misturar com outros bancos, não é legal. Daí tu tem que ir mais a fundo e ver quais são os direitos que ele precisa, tá? Porque super user, ele tem uns redes meio estendidos assim que não convém. Criei então os habits, o banco, o database e o habits com o almo e os habits. Sai dele. Aqui, isso aqui é o instalador do Postgres. Isso aqui é um negócio que já vem junto no Postgres, né? No... Desculpa. Nos habits. Que é um cliente, um SQL lá que tu dá um CAT, ele explode todas as tabelas, faz os clientes, os relacionamentos, as triggers e tudo mais que o banco dos habits vai precisar. Só uma coisa, né? É o CAT que a gente subiu, só que quem quiser, normalmente, não tem que todo fato. Tá? Com o GZ, ó. E aí, ó, tem um pipe aqui, ó, com o Postgres, com os usuários habits, com o host local. E no banco dos habits, o dado aqui é pra pedir a senha, né? No caso, tem uma senha definida, que é a senha de um inbox. Tá? Definir ali. Feito isso, cara, botou isso aí, daqui a pouco, tem um jardim, sabe? Tá tudo ok, tudo criado. Tá aí, pronto de novo. Continua aqui, sabe? O serviço do server. Não, aqui eu ativo o serviço do server. Não. Por que que tem dois vezes? Não sei. Eu acho que foi, eu acho que eu copiei e coliei na área do lado, tá? Por causa de duas vezes. Só pra garantir que realmente ele ativou o serviço e executou ele. Isso tá mais pra copiar e colar a área do lado, tá? Isso aí deve ter dado algum acidente ali na hora de fazer. Não dá mais que isso. Enfim. Ah, daí na BN1 eu instalei o agente também e o front-end, que é aquela tela de administração dos amigos. Aí ele tem também umas dependências aqui, ó, do Cosmos, no caso que é o conector, o interpretador de XMF e o ICMB-3, isso aqui que é, faz um tratamento ali de acentuações e coisa assim. E o SBCMAT, que são funções matemáticas lá do PHP. É, daí aqui, ó, editei o Apache, os habits e coloquei o Time Zone América-São Paulo aqui, senão o horário ficava o terceiro, ficava o horário mundial lá, ficava três horas pra frente daí. Aí, aqui é a instalação já dos habits. Alguém já instalou os habits? Não? Cara, tem muito detalhe assim, sabe? É bem maçante, né? Tem, é bem, bem charapinho. Mas quando faz uma, duas, três vezes aí, vai embora. Aí, aqui ó, essa tela aqui é a, que revela qual é a situação que o negócio tá. Tem alguns detalhes aqui que a gente tem que acabar alterando, tá? A memória limit do PHP tem que estar em 128. Então, ele, o valor corrente é 128 e o empréstimo é 64. Mas como tem que mudar lá no PHP? Exatamente, aí depende muito da distribuição, tá? No caso do server, ele já tem meio padrão. Acho que a única coisa que eu tive que mudar foi o execution primer aqui, porque isso aqui é o seguinte, o execution primer é, por exemplo assim, vamos supor que eu estou com um banco dos habits muito grande. E aí eu mandei fazer uma pesquisa lá de uma expressão numa tabela lá de história. Cara, demora se ele estiver muito carregado. E aí, se esse execution primer estiver abaixo de 300, pode dar time out e parar, a navegação não vai acontecer, não vai apresentar o resultado na tela. Em alguns casos isso aqui tem que ser aumentado, tá? Até para mais, bem mais que isso, tá? Eu tenho bancos de mais de ano rodando com os amigos, cara, quando o cara quer pegar histórico assim de muito para trás, vai, é bem chato. Daí demora muito mesmo. Se a performance da máquina não é grande coisa, daí hoje disso principalmente, daí é um problema. é, mas assim, para esse nosso caso do QMundo a gente não vai chegar a volumes assim imensos, né? A gente quer uma coisa mais imediata. Tá, aí os pré-requisitos, aqui tem outros pré-requisitos, tem que ter o GD que é para mostrar as imagens lá e traçar os gráficos dos habits. Essa parte de gráficos dos habits depois eu posso mostrar para vocês rodando mesmo. Beleza, aqui ele instalou. Ah, daí aqui eu fiz uma coisa, ó, que eu penso o seguinte, eu tenho um instalador, tá tudo ok, né, só que eu não dei o next step aqui ainda, não passei para a próxima etapa. Por quê? Porque daí eu me deparei no programa. Eu tinha rodado o negócio com DHCP, né, só que quando isso no IP fixo, né, aí eu resolvei isso, né. Aí a interface que ele criou foi essa INS 3 aqui, nos dois, e aí eu determinei que a TV 1 é o 88.1 e a TV 2 é o 8.2. O gateway, então, é o 88.254, que é aquele que eu fiz lá. Ah, tem um detalhe aí. Ih, bem. É, só que eu não usava esse, sempre usava um outro, só que acabava consultando com ele de cliente. E, assim, esse aqui é o 88 que ninguém usa. É, só que é aquilo ali. Não, e aí, aquilo que eu tenho, bem sincero, eu não fiz com o BMS na minha máquina. Eu sei do Google que deu qual hoje à tarde, né. Não sei se vocês estão sabendo, mas esse troço para de responder hoje à tarde, né. Só hoje à tarde eu não fui mais percebido. Não, hoje à tarde. É. Cara, eu vou dizer assim, olha, eu não faço isso, tá, normalmente. Isso aqui eu faço porque é uma instalação controlada. Mas, assim... Faço diariamente isso. Não faz isso. Não faço isso. Eu, aqui no meu servidor, eu uso o BMS no Google. É. Cara, infelizmente, eu... Não, ele funciona, só... Ah, às vezes eu... Sei lá, já tive problemas com ele. Então, a gente tá pronta pra fora. Não, eu criei um root na... Recursivo na máquina. Tudo bem. Eu ia falar da máquina que vai por uma forma de... Os root servers. Qual? Os que vêm no DIG lá. Quer ver? Posso mostrar essa lógica? Pode parar o meu... Minha tela aqui, tá muito grande. Ah, ela tá muito grande, peraí, por isso que não... Deixa eu diminuir um pouquinho. Quando a gente tá usando um... Um bind... Não, tudo bem, mas e esse cara... Esses caras aqui, ó. Todos esses aqui, ó. Do A ao M. Eles perguntam pra esses caras aqui. Quando tu tem um DNS... Que daí tu tem o A. Dentro do... Deixa eu... Vou acrescentar todos esses caras. Não, não. Isso aqui é automático. Tu não precisa fazer nada. Isso aqui é o seguinte, ó. Deixa eu... Vou dar um sur aqui na minha mão. Ah, mas aqui eu não tenho. Eu tenho que acessar uma máquina fora. Eu entendi o que tu faz, mas... Eu acabo com a comodidade e tudo mais, por exemplo. Eu acabo utilizando... É, não... Uma questão de comodidade e tudo mais... Sim, sim. Mas é... Quando eu instalo... É que assim... Quando eu comecei a usar... Precisava de um servidor de DNS... O que tinha disponível era o bind do... O DNS do ISC. Que é o ISC bind. É ISC-BIND. Cara, eu uso ele desde a versão 4. Hoje tá na 9. Então, assim... O troço... É bom pra caramba. Aí ele tem um cara chamado... O nome tu pode dar qualquer nome que tu quiser. Mas ele tem um que é... É DB... É GUT DB. GUT DB. GUT DB. Esse cara aí tem esse conteúdo aqui. Então, tu pode fazer um dig... Sei lá... Tempos em tempos... Pra que avalize essa javela aqui. E aí, quando tu faz uma pesquisa lá... Coloca lá... Host, por exemplo... Colocar aqui... Host... E eu colocar lá... Sei lá... Terra... . Tá... Ele foi num cara desses aqui... No caso, ele foi ver qual é o... E aí, ele perguntou... Ah... O BNF... Tinha o BNF aqui, né? O BNF... O BNF responde... Ah... Quem responde são os caras... Eu acho que é o carro... Tá... E aí, ele foi lá e pediu pra esse cara aqui... Quem aqui é o ponto com... Ah... O ponto com... Sou eu mesmo... Beleza... Sou eu mesmo... Tá... Eu quero saber quem é o Terra... Ah... Terra não sou eu não... Mas eu sei quem aqui é... É assim que funciona o DNS... É uma hierarquia, né? Ele vai subindo... Então... Ah... Eu tenho usado... Quando é assim... Servidor... Que eu vou botar dentro de uma empresa... Daí eu coloco sempre o Bind... Que daí ele já faz... Sozinho... Não dependo de ninguém... O único problema que tem... É que, por exemplo... Tem alguns provedores que não deixam a gente fazer isso... Porque isso aqui... Usa a porta 53... Que é a do DNS... Só que de um outro jeito... E aí... Esses... Caras... Em alguns casos... Eles contam ele... Em alguns casos... Tu consegue... Falando lá pro cara... Ah... Puxou... O cara tá precisando aí... Tu libera essa porta aí pra mim... Pra fazer... Não... Mas não quero usar do meu DNS... Não... Não quero... Porque eu não quero... Porque eu não quero... Não quero usar do meu DNS... Porque eu não quero... Daí... Não... Mas é assim... Eu uso uma coisa... Que também... Não é muito comum... Tá... Eu... É difícil de ver isso aí configurado também... Mas é um negócio que também... Eu uso há muito tempo... E a gente usava aqui no Univates... Isso aí... Que é... Não vai usar views... Não sei se você já viu... Esse... Não... 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 Só pra segmentar... Sim... Porque daí eu vou fazer o seguinte... Eu posso ter uma visão de um domínio... Quando eu venho de uma rede... Eu entrego um IP... Quando eu peço... Tipo assim... Univates.br... Eu venho dessa rede aqui... Da nossa rede... Dessa rede que está aqui... Quando eu estou numa rede... Por exemplo... De visitantes... Eu entrego outro IP... Porque eu não quero que... Enxergue aquele mesmo IP... Então... Tu cria visões... Do mesmo domínio... Isso é muito interessante... Hoje não é tanto mais... Porque hoje as conexões... São bem mais estáveis... Mas... Cara... Quando... A gente tinha... Sei lá... Só a Embratel... E hoje... Por exemplo... Cara... Embratel... Às vezes... Cair... Ficava para a rede inteira fora... E... Não tinha DNS da Embratel... Tinha que ter o teu root... Então... Cara... Essa questão de ter... Esse cara aqui rodando... É porque tu não tinha alternativa... Tu tinha que fazer... Tinha que funcionar... Só que daí... Tem um problema... Pense o seguinte... Eu dei um root... Ele... Quando... Chama assim... Unibat.br... Ele vai pegar... E vai tentar ir lá... Naquele servidor lá... E pedir para ele... Cara... Quem é que é o BR? Ah... O BR... É... Mas... Ele não tem como ir para fora... Então... Ele não vai ter como pedir isso... Aí... Avil resolve... E daí... Avil... Ele... Tipo... A requisição... Ela é controlada... Ele não precisa ir para fora... Ele pega o domínio inteiro... E vê se existe local... Existe... Existindo local... Já foi... Já entrega o IP... Então... Se cair a conexão... Tu não perdia nada... Tu apontava com o IP teu... De uma forma controlada... Hoje... Isso não é... Tão assim... Necessário... Mas... É interessante... Porque daí... Tu pode criar coisas... Como por exemplo... Assim... Ah... Sei lá... Uma coisa que eu tenho usado muito... Tá... Criar um... Wpad... Ponto... Vamos pôr... Unibates... Ponto... Bm... No caso da Unibates aqui... Por quê? Esse Wpad aqui... Alguém já... Sabe para que serve isso aqui? Não? Quando a gente acessa um browser... Firefox... Chrome... Internet Explorer... Mozilla... Aquele... Mosaic... Até aquelas coisas lá... Dos primórdios... Tá... O que ele vai fazer? Ele vai tentar sair... Vai tentar sair... Para a internet... Vai tentar buscar aquele objeto... Que eu estou solicitando... Primeiro... Vai ter um cara... Um DNS... Que vai dizer assim... Pá... O que o cara pediu aí... Existe? Existe... É tal IP... Beleza... Aí ele vai... No tal IP... Se ele não conseguir fazer isso... Existe uma norma... Uma... RFC... Que diz que o cara tem que procurar... Esse cara... Wpad... Ou... Ah... Tem um outro nome... Não vou lembrar o nome... Talvez daqui a pouco eu lendo... Mas... São duas... São duas que ele pode buscar... Então... Wpad... Ponto... E o domínio que ele faz parte... E o que que esse Wpad tem... Ele tem o endereço do proxy... Que eu vou usar... Então... Quando tu quer interceptar a conexão... Tu pode usar isso aqui... E se tu não tem uma view... Tu não vai querer anunciar um Wpad... Por um proxy... Teu interno... Numa view externa... Não vai querer anunciar isso... Para a internet... Um processo... Então... Daí isso começa a ficar... Bastante interessante usar... Esse negócio do... Fica bastante interessante usar esse negócio do... 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 Do DNS local... Com views... Porque só quem vai ter views... Vai ser o bind... Tá... Ou... Ou... DNS pagos... Mas hoje... 90% da internet é bind... Então... Não tem porque a gente ficar inventando... A roda... Ah... Bom... Ah... Então... Beleza? Tranquilo? Talvez eu viajei um pouquinho... Mas... Eu acho que é um... Um assunto... Um assunto interessante... Ah... Ah... Então... Aqui eu continuando a instalação... Ah... Apontei... Pro... 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 Ó... Congratulation... E... Acabou... Aí... O usuário é admin... A senha padrão... As a mix... E o usuário é com a maiúscula... Isso é... Isso... Naquele... Cat lá... Que a gente criou o banco... Tem um cliente... SQL... Não sei o que... Ele cria um usuário admin... Com senhas a mix... Tem que editar... Então... A gente vai dizer que o servidor vai ser 88.2... E aí... Está indo... Andando... Já está aí o cara... Já está... Ele está vendo as duas names... V1 e V2... Está... Enable... E a consulta está acontecendo... E aí... A gente vai ver... Aqueles dois... Aqueles dois... Aqueles dois campos... Aí... Essa parte aqui de baixo... Foram coisas que o... Que o Wolf tinha pedido... Que era para criar... Esquema de... Scale... E um FTP Server... Com... Eu criei até com... Um FTP Only... Aqui... Um Shell específico... Tá... Que não permite nenhum outro login... A não ser o FTP... Mas... Eu não sei se esse aqui... Vem ao caso... Né... Eu acho que vocês já devem ter visto... Não... Não... Não vai agregar um... Mas é isso aí pessoal... Eu... Vou fazer o seguinte... Eu vou carregar a AVM aqui... Para vocês verem... Como é que ficou... Quando está carregando... Eu já vou colocar aqui uma pergunta... Do colega... Então eu vou lá para o diretório lá... Aquele... Depósito... Tá... Vamos lá... Deixa eu ver aqui... Tá... Ah... Daí eu até tinha criado... Ó... Eu criei uns scriptzinhos aqui... Tá... Com dois cores... Aquele negócio... Para simular... Que eu tinha pedido... E esse... VMS... Aqui... .sh... Que é um script... Que sobe as duas VMs... Eu vou dar um cat nele... Tá... Ó... São exatamente... Aqueles comandos... Que... Que estão lá... No... 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 No passo a passo... Tá... Não tem nada demais... São só os comandos mesmo... Beleza... Vou rodar ele então... Então tu tá chamando aí... E já vai aproveitando... Para responder a pergunta... Do... Anderson... Tá... Qual é a vantagem... Que tu tá utilizando esse... Quermo... Ou mesmo... Por exemplo... Para máquinas mais... Ah... Tá... Só deixa eu... Eu... Eu não criei as interfaces... Né... As taps lá... Eu não criei na minha máquina... Aquele primeiro... É... Tá... Eu não criei... Peraí... Deixa eu só... Puxar isso pra cá... Porque assim... Tá meio desconfortável... Ah... Cadê... 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 É... Eu não queria... Eu só vou executar ele aqui... Mas é exatamente o que tem naquele negócio lá... Tá... Mas é só pra mim não precisar ficar virando a cabeça pra lá... Não... Enfim... Ah... É... Ele tá com uma... Uma tela... Vou ter que colocar assim... É... Não... Ela tá estendida... Ó... Beleza... Subiram as máquinas... Tá... Tá ali ó... Ah... Aqui embaixo... Que consiste em... Não... 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 Localhost... Então... 2101... Ela não subiu ainda... Daqui a pouco ela vai subir... Ah... Já subiu sim... Tá... Aí eu vou vir... Normal... Headless... Não tenho... Não tô ocupando o ambiente... Não tô ocupando... O X... Nada... Tem um telnet... Um troço básico... Tá... Ah... Respondendo a pergunta do... Do Anderson... Cara... A vantagem... É que eu posso rodar... Uma máquina virtual... Uma máquina já existente... Porque... Se eu... Por exemplo... Assim... Eu tenho um servidor rodando... Por exemplo... Já tá dentro da minha empresa... Lá... Tem um samba... Um post... Não sei o que... Só que aí eu preciso rodar uma outra coisa... E essa outra coisa que eu quero rodar... Pra gente ter uma pancada de bibliotecas e dependências... E que eu não posso misturar com essa minha máquina... Só que essa máquina também que eu tenho lá... Não pode ser instalada... Então sim... A vantagem nesse caso seria assim... Subir de uma forma rápida... Uma outra máquina... Em cima de uma máquina pré-existente... Claro... Não vou virtualizar uma máquina que já tá virtualizada... Se eu já tenho um Vm... Se eu já tenho uma outra... Uma outra... Uma outra... É verdade... Não vou criar uma outra estrutura... Isso aí é pra atender uma demanda específica... Del Phillip... Que digamos... Que eu não consigo contornar esses outros detalhes... Que eu não consigo criar uma outra V... Ou então eu tô com o meu Vm... Adolado lá de memória... E eu tenho que criar uma máquina muito pequena... E aí eu posso até criar dentro de outra máquina... Alguma coisa assim... Mas eu não acho que é adequado... Mas a vantagem é isso, que com pouco esforço a gente consegue subir uma máquina virtual em cima de uma máquina pré-existente, porque os binários do QEMU, se a gente não começar a usar muitos recursos de dispositivos como USB, vídeo, coisas assim, que eu não vou precisar, não vou usar ambiente gráfico, por exemplo, ele vai rodar em qualquer versão, então eu vou poder pegar lá, sei lá, um CentOS ou um Red Hat que tenha o QEMU, vou instalar ele com o pacote daquela época que ele foi instalado, digamos lá de 2010, vou pegar a imagem e vou subir e ela sobe, porque eu só preciso de rede, nesse caso, eu só preciso de rede e uma área de armazenamento, para isso ele atende muito bem. E isso também é bastante interessante porque se torna isso rápido de instalar, eu posso deixar essa máquina pronta na minha máquina, aí eu quero levar para um outro lugar, eu ponho no pendrive e levo naquela máquina, coloco ali, copio o arquivo, baixo o QEMU, sumo ele e pronto. Sabe, é fácil? Porque se eu fizer no PM, bom, aí eu já tenho que pensar, tem memória, tem disco, às vezes não tem, quando tem é ótimo, daí essa preocupação não existe, daí isso já está resolvido, mas em muitos casos é muito comum isso, chegar a ser um lugar que às vezes é um ambiente, cara, não está redondo, ou ele está num processo de migração e aí precisa atender alguma demanda, precisa monitorar algum serviço, aí para isso aí é interessante o QEMU. Assim como é o VirtualBox, né, o VirtualBox assim, para um ambiente pesado, ele também não é muito, ele não é tanto de performance, né, não dá para comparar isso aqui com um VR, com um Zen mesmo, porque são metodologias diferentes, né, aqui é uma emulação, ele está emulando, ah, essa é uma parte que eu acho que isso é uma coisa que nenhum atende, está, mas eu posso emular outras arquiteturas aqui. Então, por exemplo, eu posso emular um roteador, se eu tiver um ARM lá, eu consigo rodar, existem binários já para rodar QEMU, que já estão prontos, às vezes de alguns fabricantes até que disponibilizam. De roteadores é muito comum, de switches também, tem fabricantes que disponibilizam já, ah, tu quer usar isso aqui, daí tu baixa um IMG, uma imagem, lá do fabricante X, executa com o QEMU com esses parâmetros, tá, uma receita de bolo, é só fazer. Baixa o QEMU, instala, executa e vai subir uma emulação daquele switch, então tu pode fazer testes com aquele ambiente lá, antes de colocar, ou eu quero ativar uma funcionalidade, mas eu quero testar antes, isso é muito interessante, tá, porque senão imagina, tu tem que ter tudo duplo, e é caro, tem equipamentos que custam, sei lá, um switch que eu simulei ali, custava vinte e sete mil reais, como é que tu vai ter mais um desses dentro da empresa? Não dá né cara, não dá, então tu precisa ter um ambiente assim que tu consiga simular, para isso o QEMU quer perder, para esses ambientes assim. Para serviços mais pesados assim, então a gente vai ir, deixa eu dar um serviço de computados, de rodas de um RT ou coisa assim. Não cara, porque assim ó, pense o seguinte, a performance dele, como é uma emulação, cara, ele vai ter uma penalidade ali de processamento, e o outro que ele vai disputar é o ambiente com a máquina né, por exemplo, se a máquina tem mais um outro processo pesado logrando, cara, esse processo está aqui ó, aí eu vou dar um nice nele lá, para ele ganhar prioridade, pode dar um nice nele lá e dizer, eu quero mais prioridade para o meu mundo. Daqui a pouco tu começa a priorificar outros serviços da máquina. Então assim, não é, digamos assim, a solução definitiva, ele é muito interessante para ser um paliativo, é uma coisa que eu preciso de uma resposta rápida e eu não tenho um ambiente para isso, eu não consigo colocar uma outra máquina física, porque eu não tenho, digamos, energia, não tenho quantidade de rede, não tenho local legal, sabe, essas coisas assim que a gente acaba, acabam aparecendo na vida da gente quando a gente está administrando ou atendendo alguma demanda né, chega no lugar assim, não tem nenhum ponto de rede, aí começa a ficar apavorado né, e isso é muito comum, não sei se vocês já passaram por isso, mas, cara, eu já passei N vezes assim, de chegar assim, não tem nenhuma tomada onde eu ligar mais, porque estava tudo ocupado. E aí, para esse tipo de coisa é muito interessante, se tu quer colocar um serviço, por exemplo, vamos supor, quero instalar um asterisk lá, numa filial lá para fazer um VoIP com a matriz. Ah, cara, show, asterisk é leve, vai rodar bem, sim, o asterisk roda dentro de um, eu tenho rodando ele dentro de um DP Link, para ter uma ideia, claro, não é um negócio que dá demanda né, tem pouco volume de ligação, mas assim, o asterisk básico, limpo, não, pegando uma instalação tipo um Flipper BX caído, precisa de uma máquina mais consistente. Mas se eu colocar, por exemplo, quatro, ficar mais de celular, mais uma filha, mais dois, não, isso vai, cara, vai tranquilo, cara, eu tenho um asterisk rodando junto, ele tem um File, um Proxy e um asterisk rodando junto. E não, 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 daí é um Microchip, mas é um negócio que tem 650 MHz, é uma 450G, uma RB 450G, ela é todas as Giga, as portas, mas é um Switch né, ela não é non-block, a vazão dela não é uma grande coisa, mas assim, para esse tipo de coisa ela é boa, porque ela tem bastante memória, então o asterisk ele fica rodando todo na memória, super rápido, só que claro, tu não faz assim, ó, tu não faz gravação das chamadas, não, não tem aí, daí vai embora, daí a ladeira baixa, tu vai conseguir atender assim, são poucos a mais, coisas de 20 a mais, 30 a mais, até consegue, sem monitoramento, sem voice mail, sem essas frescuras assim, mas um básico. Cara, e para isso aí o queimou pode atender, por exemplo, cara, eu quero subir um asterisk lá na filial, porque vai ter um código, digamos, o asterisk vai vincular um outro asterisk que está na matriz, mas lá na matriz eu tenho servidor para isso, então esse cara vai falar com ele lá, eu consigo subir a maquininha, cara, nem preciso de um Giga, pode ficar bom, vai ficar rodando transparente, é, se o cara vai botar o servidor, vai cair, mas depois ele sobe, então, cara, se o servidor caiu, os problemas já são bem grandes, né, porque se o servidor tem que iniciar alguma coisa bem, aconteceu. Então, o asterisk cair não é uma tragédia nesse caso. Então, para esse, para essa finalidade eu acho que ele é bastante interessante, assim, para atender demanda, assim, de uma forma rápida. E como consegue então rodar ele em várias plataformas, isso também é uma coisa legal, consegue, por exemplo, rodar, isso aí dá para rodar no Windows tranquilamente, pega assim, usa aqui, coloca lá, sobe a taba, tem que instalar um tab driver lá, mas é um negócio que até bem, tem muita coisa que usa esse negócio. E aí, ele vai fazer, claro, não é mastigadinho que nem usar um hardware player, né, ou o VirtualBox mesmo. Cara, eu tenho VirtualBox, aqui na minha tela ali, eu tenho ele, eu uso ele para ter um outro, esse negócio é bom demais. Mas o Kemu, ele vai ser legal para ser mais leve, né. E ele é rápido. Bom, vocês viram quanto tempo ele demorou para subir? Uma máquina de 1 giga. Vai? É muito, muito tranquilo. Tem mais alguma pergunta? Alguma pergunta é para o pessoal. Bem, Fábio, muito bem. É, o Fábio, a proposta dele era desenvolver isso aí, está desenvolvido, está funcionando. Eu vou, provavelmente, fazer um experimento também. Vou colocar no... Não, hoje não tem como fazer aqui, porque tem o tempo da instalação e tudo mais, mas vou aproveitar esse mesmo script. Aquela máquina que eu até comentei que está... Aconteceu um fato muito estranho essa semana. aqui no Milbares. É semana não, semana passada, na sexta-feira, tem um pique de luz. Ah, não. É melhor desligar a gravação agora para falar sobre isso também, mas... Então tá, valeu. Vamos desligar a gravação.